Então você pega o tompeiro, você bota, você emociona, o gato nunca te esquece, nem o cachorro. Minha mãe teve três gatos já. Sério? Fugiu os três. Fugiu os três. Fugiu todos. Te cuidem, te cuidem, Tainá. Bom, gente, obrigado ao convite do Coringa, adorei, adorei, amei, amei, amei. Infelizmente, esses caras nunca vão cozinhar na vida dele. Ah, mas isso não foi o que você falou pra mim. Fica cheio de caos. Maravilhoso. Não foi o que você falou pra mim. Você é lindo. E você, Defante? Ô, moleque, quero agradecer aí.